Olá pessoal, meu nome é Celia Marques e este é o canal Mão Boa para Plantar. Pessoal, nessa bacia aqui, eu fiz um buraco e enterrei ela. Ela é bem larga, tá vendo? Eu enterrei ela até a metade. Eu vou estar plantando este hortelã. Dá uma olhada. Se vocês conseguirem uma mudinha de hortelã com raiz e tudo, melhor ainda. Se você tiver condições de estar comprando o hortelã, é mais fácil que daí você só tira do vasinho e coloca diretamente na terra. Agora eu vou estar enchendo esta bacia com terra, uma terra bem adubada, uma terra com bastante material orgânico. Eu, no caso, não comprarei terra porque aqui onde eu estou tem muita terra boa, com muitas matérias orgânicas. Então, vou usar ela e vou acrescentar nesta terra um pouquinho de areia lavada para fazer aquela drenagem legal. Não vou colocar muito areia lavada, vou colocar somente um pouquinho só para fazer aquela boa drenagem. Vou dar uma pausa, daqui a pouco eu volto. Vou estar usando, pessoal, esta terra aqui que eu já tirei. Pode ver que tem bastante matéria orgânica. Vou misturar um pouquinho também de esterco bovino curtido. Lembrando que o hortelã, eu vou estar plantando num lugar que não pega sol pleno. O hortelã, ele gosta de um lugar que esteja muito claridade. Pode ser até meia sombra, mas que não seja sol pleno. Eu vou estar colocando ele num lugar que vai ter muita claridade. Uma terra com muito adubo orgânico, com esterco bovino curtido, com uma boa drenagem. E porque ele gosta de uma terra úmida, né? E num lugar que não seja sol pleno. Eu vou estar agora enchendo a bacia e vou logo estar plantando para vocês verem como é que eu faço. Pessoal, dá uma olhada de onde eu estou tirando a terra. Tem até uma minhoca, né? Conforme a gente vai cavando. E ela sai mesmo, né? Para vocês verem como a terra aqui é bem preta, bem adubada. Com muitas matérias orgânicas. Agora vamos lá para nós plantar. Pode ver que onde eu vou plantar ali, ó. É um lugar com muita claridade. E que no caso, é meia sombra. Entendeu? Olha a terra super... Coloquei só um pouquinho de areia lavada, só para fazer a drenagem, ó. A bacia eu enterrei. E agora vamos para plantar. Dá uma olhada, pessoal, ó. Sem segredo nenhum. Você pode... Colocar aqui, ó. Vou dar uma pausa para mostrar certinho como eu vou fazer. Aqui, ó. Coloquei, né? Cortei os pedacinhos. Se você comprar a mudinha, fica até mais fácil. E olha como que eu vou ir plantando, ó. Dá uma olhada. Ó. Eu planto com a mão mesmo. Quem me conhece, sabe que eu planto com a mão. Não tenho esse negócio... Não, é... Eu gosto, é costume. Mas se você quiser, você pode estar usando... É... Luva, não tem problema nenhum. Né? Dá uma olhada. Ó. E assim eu vou ponhando e vou plantando. Viu? Agora eu vou dar uma pausa para terminar de plantar o resto. Então, pessoal. Já está tudo plantada. Agora só é guá. Se você colocar, no caso... É... Comprar o torrão... É... O torrão, não. O... A muda. Fica até mais fácil que você abre ali no meio. E coloca a mudinha já pronta. Mas se você conseguir, no caso, mudinhas com a sua vizinha, é só preparar a terra e ir colocando na terra. Sabendo que o hortelã gosta de muita água, de preferência num lugar que ele esteja sozinho, porque ele enraiza muito. E não em sol muito pleno. Pode colocar em meia... É... Meia sombra, que fica muito bom. Se você gostou, compartilhe. Que ajuda muito o canal a crescer. Até mais. Tchau. Tchau.